Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Não sinta medo da morte, Epicuro. Pense no seu próprio funeral. Como será? Quem estará presente? O que será dito? Imagine-o da sua perspectiva, como se estivesse observando os eventos de algum lugar específico, talvez de cima ou de uma cadeira próxima aos que lamentam sua partida. Alguns acreditam na possibilidade de que, após a morte, continuemos existindo de alguma forma, talvez como espíritos capazes de observar este mundo. No entanto, para aqueles que veem a morte como o fim, surge um dilema. Sempre que tentamos imaginar não estar mais aqui, o fazemos pensando em estar lá, observando o que acontece enquanto ausentes. Independentemente de conseguirmos ou não imaginar nossa própria morte, é natural sentir ao menos um pouco de apreensão diante da ideia de não existir mais. Se há algo que nos aflige profundamente, é a perspectiva da morte. Parece razoável nos preocuparmos com a nossa própria não existência, mesmo que essa possibilidade esteja distante no tempo. É um instinto humano comum. A maioria de nós já refletiu seriamente sobre isso. Epicuro, o antigo filósofo grego, argumentava que o medo da morte era fútil e baseado em uma lógica equivocada. Era um estado mental a ser superado. Segundo ele, ao confrontarmos verdadeiramente a morte, não teríamos motivos para temê-la. Compreendendo plenamente o que significa morrer, poderíamos apreciar mais profundamente o tempo que temos aqui, algo de grande importância para Epicuro. Ele via na filosofia um meio de tornar a vida mais rica, ajudando a alcançar a felicidade. Enquanto para alguns pode parecer mórbido refletir sobre a própria morte, para Epicuro, era uma forma de intensificar a experiência da vida. Epicuro, nascido na ilha grega de Samos, no Mar Egeu, passou a maior parte de sua vida em Atenas, onde se tornou uma figura admirada, atraindo um grupo diversificado de estudantes que residiam com ele em uma comunidade. Esse grupo incluía mulheres e escravos, uma situação incomum na Atenas antiga. Embora não fosse universalmente bem visto, exceto por seus seguidores devotos, Epicuro dirigia sua escola de filosofia em uma casa com um jardim, que ficou conhecida como O Jardim. Assim como muitos filósofos antigos, Epicuro acreditava que a filosofia deveria ser prática, moldando o modo como vivemos. Por isso, era crucial que aqueles que se juntassem a ele no jardim não apenas aprendessem sobre filosofia, mas a praticassem em suas vidas diárias. Para Epicuro, a chave para uma vida plena era reconhecer que todos nós buscamos o prazer e evitamos a dor sempre que possível. Essa busca pelo prazer e pela minimização da dor é o que nos impulsiona. Eliminar o sofrimento e maximizar a felicidade conduz a uma vida melhor. Ele defendia um estilo de vida simples, baseado na amizade e na moderação, onde os desejos fossem facilmente satisfeitos, evitando assim a angústia de desejar o que não podemos ter. Para Epicuro, seus ensinamentos funcionavam como uma forma de terapia, destinada a aliviar a dor mental de seus alunos, mostrando-lhes como a lembrança de prazeres passados poderia tornar a dor física mais suportável. Ele acreditava que os prazeres não se limitavam ao momento em que ocorriam, mas podiam ser apreciados também através da memória, proporcionando benefícios duradouros. Epicuro promovia uma vida de moderação e simplicidade. Ele alertava contra ceder aos apetites excessivos, pois isso só geraria mais desejos e, consequentemente, mais angústia. Portanto, é improvável que seus seguidores no jardim se envolvessem em excessos de comida, bebida e luxúria, como alguns rumores maliciosos sugeriam. Ao contrário, eles buscavam viver de acordo com os princípios de Epicuro, encontrando contentamento na simplicidade e na amizade. Epicuro certamente dedicou a maior parte de seu tempo à escrita, mostrando-se um prolífico autor. Embora nenhum dos 300 livros que ele escreveu em rolos de papiro tenha sobrevivido, podemos inferir informações sobre ele a partir das anotações de seus seguidores. Esses discípulos não apenas memorizavam as obras do mestre, mas também as transmitiam por escrito. Alguns desses escritos chegaram até nós na forma de fragmentos, preservados na cinza vulcânica que cobriu Herculano, próximo à Pompeia, durante a erupção do Monte Vesúvio. Além disso, o longo poema Sobre a Natureza das Coisas, escrito por Lucrécio, oferece outra importante fonte de conhecimento sobre os ensinamentos de Epicuro, mesmo sendo composto mais de 200 anos após a morte do filósofo. Refletindo sobre a questão que Epicuro levantou, por que temer a morte? Encontramos eco em pensadores posteriores, como Ludwig Wittgenstein, que afirmou em seu Tractatus Logico-Filosóficus que a morte não é um evento da vida. A morte, para Epicuro, não é algo que experienciamos. Quando ela ocorre, já não estamos presentes para senti-la. Ele argumenta que muitos de nós cometem o equívoco de imaginar que algo de nós sobreviverá para testemunhar o que acontece com nosso corpo após a morte. No entanto, Epicuro nos lembra que nossa identidade está intrinsecamente ligada aos átomos que compõem nosso ser, e na morte, quando esses átomos se dispersam, o sujeito deixa de existir como um indivíduo consciente. Para combater o medo da morte, Epicuro propõe uma mudança de perspectiva em relação ao tempo, destacando a diferença entre nossa preocupação com o futuro e nossa indiferença em relação ao passado. Ele nos lembra que antes de nosso nascimento houve um vasto período em que não existíamos, e, ainda assim, não nos afligimos com esse estado de não existência. Da mesma forma, Epicuro argumenta que não deveríamos nos preocupar excessivamente com a eternidade da não existência após a morte. Ele nos convida a reconsiderar nossa tendência natural de nos preocuparmos com o tempo após a morte, sugerindo que, ao compreendermos esse equívoco, poderemos aceitar a morte com mais serenidade. Algumas pessoas de fato se preocupam com a possibilidade de serem punidas após a morte. No entanto, Epicuro também descartava essa preocupação. Para ele, os deuses não se interessavam pela humanidade, permanecendo separados do mundo e não interferindo em nossas vidas. Portanto, ele argumentava que não há razão para temer a punição divina após a morte. A combinação desses argumentos constituía a cura para o medo da morte, segundo Epicuro. Se esses pontos fossem aceitos, poderíamos nos sentir mais tranquilos em relação à nossa futura não existência. Epicuro encapsulou toda a sua filosofia no seguinte epitáfio, eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Se você compartilha da crença de que somos meros seres físicos, compostos de matéria e que não há riscos reais de punição após a morte, então é provável que o raciocínio de Epicuro o convença de que não há motivo para temer a morte. Talvez a preocupação ainda persista em relação ao processo da morte, pois pode ser doloroso e é uma experiência definitiva. No entanto, Epicuro também oferece uma resposta para isso, argumentando que boas memórias podem aliviar a dor. Por outro lado, se você acredita na existência de uma alma que sobrevive à morte do corpo, é improvável que a cura de Epicuro seja convincente para você, já que você pode imaginar a continuidade da sua existência além da morte física. Os epicuristas não estavam sozinhos ao considerar a filosofia como uma forma de terapia. De fato, a maioria dos filósofos gregos e romanos compartilhava dessa visão. Os estoicos, em particular, eram conhecidos por ensinar a desenvolver uma postura psicologicamente resiliente diante de eventos adversos. Caso queira saber mais, veja o vídeo anterior. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Transcrição e Legendas Pedro Negri